Acredito que a grande verdade, quando eu tomei no dia seguinte já estava bom, acredito que os senhores agora podem dizer, não tem comprovação científica ainda, mas são os responsáveis por muitas vidas. Eu até mandei o meu ajudante de ordem pegar essa medalhinha aqui, que essa aqui chama-se medalha do pacificador com palma. Isso aqui é porque eu salvei a vida de uma pessoa um dia, diferentemente da atividade dos senhores. Em 1978, um soldado numa oficina de cordas caiu numa lagoa que tinha mais ou menos 2,5 metros de profundidade. É pouca coisa, mas 2,5 metros é esse aqui. E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar a caneta com maldade em grande parte, tem exceções, como aqui o Alexandre Garcia, a chance de sobreviver é bem menor do que a minha. E quem falou gripezinha foi o Drauzio Varela, deixa bem claro aí. E depois eu fui atrás, não é certo? Mas o momento de salvar a vida de alguém não tem preço. E os senhores, ao longo das suas vidas, salvaram as vidas de muitas pessoas e no momento ímpar tiveram que decidir. E não ficaram em cima do muro. Porque pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então vocês salvaram, sim, no meu entendimento, muitas, milhares e milhares de vidas pelo Brasil. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento. Então, agora eu quero agradecer aos senhores, cumprimentá-los pela decisão tomada lá atrás. E uma coisa é certa, dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Nós nos lembraremos sempre de todos vocês. Muito obrigado por esse momento. Uau!